É um bom dia pra você aí do canal Paulo Roberto Vicente, tá ligado? Valeu, um abraço pra você de divino Alô divino, alô Minas Gerais, alô Brasil Alô outro lado do mundo, outro lado Aquelas bandas lá dos Estados Unidos Alemanha É, México Ó o mexicano, mexicocano Mexicocano é bom, né? Usar um bigode, ó o meu assim Ha ha Um abraço pra você Do canal Bom dia pra você, um outro final de semana pra vocês Você que já é inscrito Que Deus te abençoe, você que não é inscrito Inscreva, inscreva no canal aí Que Deus te abençoe hoje Mas sempre você, compartilha com os amigos Dá um alô pra nós aqui Vê como é que tá Dá sua opinião no comentário aí Se tá muito ruim, se tá melhorando Tá certo? Um abraço pra vocês aí, muito obrigado Pela audiência, muito obrigado pela sintonia Alô pessoal do Rio de Janeiro, alô Volta Redonda Alô BH, Minas Gerais A cidade, a capital de A capital das Minas Gerais A capital de Divino É isso mesmo? A capital de Divino é o que, hein? É BH Vamos pra BH Vamos todo mundo pra BH Vamos pra BH Um abraço aí pro Gustavo De Oliveira Braga Cristal de Oliveira Braga também Um abraço pra vocês, hein? Pro Loreno Alô Loreno Aquele abraço pra você Um abraço pra todos os flamenguistas Do Brasil e do mundo e todo É isso aí Um abraço pro Dr. Guilherme Que tá aí, Mariaé Bruno, minha filha Pedrinho Alô Pedrinho Aquele abraço, Pedrinho Pra Ana Paula Pra Lívia Cristiano, um abraço pra vocês, hein? Muito obrigado Alô Giovanni 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 Vitória, Maria Vitória Deus te abençoe Alô Carol Abraço Alô Capitão Ferreira Capitão Ô Capitão Tudo beleza por aí Dona Luciana Um abraço pra vocês aí E a outra menina Jaqueline Esqueci o nome Não sei Sei já A gente acabou esquecendo Vai ficar um véio Esquece o nome Pessoal de Volta Redonda Pra todos Um abraço Júlio César e companhia Todo mundo aí Feliz ano novo pra vocês Feliz Natal também, né? Quase chegando a hora Um abraço pra vocês aí Muito obrigado Vamos mudar de cara Cara a coroa Eu não sou cachorro não A vida é tão humilhada Lembra dele? Baldique Soriano Gente, mais uma vez Obrigado Dá um like aí Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos Com as amigas Com o vizinho Fala que nós Tô chegando Alô, meu povo A nós aqui de novo Apresentando aí Todo dia na roça Todo dia na rua Nós tão na roça Tô na rua Ô gente Você do outro lado aí Que tem um pastinho Pra arrendar Pra alugar uma casinha Na roça Ligue pra mim Eu preciso falar com você Aqui da nossa região Das Minas Gerais Divino Carangola Moriaé Maiuassu Malmirim Espero Feliz Caiana Tô precisando de alugar um terreninho Pra mim pra roça Quero ir direto pra mim pra roça Mexer com as criações lá Esse negócio de vai um dia Vai um, vai dois, três, quatro, cinco dias É muito complicado Eu quero ir pra roça Se Deus quiser Deus vai me iluminar Vai iluminar uma pessoa Pra me vender um terreninho Pequenininho Ou alugar Ou vender Arrendar Troca num apartamento Aqui Uma parte da venda Um abraço pra vocês Valeu Que Deus te venha Alô Geraldinho Despaixante Alô Nação Robro-Negra Geraldinho Despaixante Um abraço pra você Pra toda a sua família Saudações Robro-Negra Pra vocês Valeu Júlio César Aquele abraço Vamos ganhar o Botafogo domingo É difícil Com certeza Vamos ver se dá pra ganhar lá É isso aí Hoje é sábado Daqui a pouco Vamos lá pra roça Dar mais um repassinho Alô Léo Macaé Um abraço pra você Pra toda a família Alô Roberto Teixeira Roberto Pereira Não é Teixeira É Pereira Paulinho Acorda Paulinho Alô Caique Alô Caique Caique é o É o mineirinho Das Minas Gerais Aqui é o mineirinho Que tá fazendo muito sucesso Na internet também É o garotinho Caique Seis anos Anda cavalo Canta música Fala a verso É isso aí Vai fazer sucesso Já tá fazendo algum sucesso Pra você que se inscreva aí Compartilhe Se inscreva no canal Dá um visual Como é que é a visualização? Dá uma desoiada aí No nosso lado Aperta Mete o dedo no botão Atola o dedo no botão lá E ajuda nós aí Valeu? Daqui a pouco Tô lá na casa do Caique Beber um café Vou fazer uma gravação De vídeo Lá na casa do Caique Valeu Caique Caique apenas seis anos de idade Tira leite Anda cavalo Fala a verso Anda de bicicleta Corre É um menino Gente boa Da melhor qualidade Valeu Um abraço Fique com Deus Até a próxima Daqui a pouco Tem outro vídeo